Salve, rapaziadinha do canal! Bom, vocês estão, rapaziada, tem um tempo que nós não aparecem e hoje vai rolar putaria. Bagulho é o seguinte... O negócio é o seguinte, já ouviram a voz de bomba. Dá um salve aqui. Olá, rapaziada do canal! Que começa com B, termina com A e todo homem gosta. Banana. Bomba. Fala, bomba! Boldenona. Boldenona. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, eu não bebo, tá? Mas a senhorita aqui gosta de dar uns drinks. Então a gente vai fazer um negócio diferente aqui. Vou pra ninguém, não. Oi, eu sou a Alice e hoje é meu quarto drink. Quantos drinks já foram hoje? Oi, meu nome é Alice e esse é meu quarto drink, eu acho. O quarto drink dela. Por enquanto não tá chato, se começar a ficar chato eu falo. E o negócio... Eu quero que eu vou ficar lá de machista. Oxe. Já começou a ficar chato. É verdade. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, vamos fazer umas perguntinhas. E a cada pergunta é que ela abaixar o dedo. Vou fazer uma pergunta. Se eu já tiver feito algo, ela abaixa o dedo e ela vai ter que tomar um gole de gin e ir ficando mais chata. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, rapaziadinha. Eu nunca... Qual? E sim a... E... O quarto drink. E pra mim, no caso... Quer fazer comida também? Claro. É, pode. Você come o frango, né, no caso. Você quer fazer comigo? Então vai. Então vai com a mãozinha assim, faz cinco. Eu vou começar, tá bom? Tem que botar a mão, não. Pra abaixar o dedinho e toma. Vai, então faz. Aqui, ó, a mãozinha de GH. É pra tomar ou pra abaixar? É pra tomar. Cuidado com o que você vai falar. Então, é por isso que eu tô... É, dando me enrolada. Gera discórdia no relacionamento e a gente começa a brigar. É bom que entretenimento fica de qualidade. Calma, mas eu não quero que o relacionamento fique tretado. Então, a gente vai com muita calma. Tá bom? Vamos começar tranquilo. Eu nunca peguei mais de três numa festa. Ah, vai tomar no cu. Já? Óbvio. Eu nunca. Ah, vai tomar no salcone. Você sabe que é... Oxe. Comeu. Comeu, já foi. Se pergunta agora. Eu não sei. Mano, como é que você tem que comer também? Eu não sei. Não sei, vai. Vamos lá, sou aí. Eu nunca. Nunca usei bomba. Ah. Que isso, vai ser baitola. Eu não fico chata. Eu não sou chata, não. Aham. É, você come o negócio inteiro, né? Porque eu tô de bomba, que você já dá vídeo. Então. Anda. E agora? Por que você tomou meu prato? Por que você tomou não, você precisa falar. Aí depois eu sou lerda. Ah, vou beber. Sem pornografia, Rafael. Eu leio isso pra pensar mesmo. Você tá de mosquito. Você tá de mosquito, meu... Você tá... Eu nunca... Fala baixo. Meu Deus, que eu quero ir. Eu nunca fiquei presa com a algema na cabine. Nossa, mas... Você é muito idiota, eu nunca. E morreu. Trembolona. Você é muito idiota, mano. Ridículo. Proveio. Ah? Eu nunca comprei uma algema. Ela quer jogar fácil. Fala. Vai ficar mexicano. Eu nunca... Credo. Eu nunca fiquei safada bebendo. Ah, Rafael. Para. Nossa, que... Ai, isso é ridículo. Não, eu só comei nunca, né? Até parece que nunca bebeu. Nunca bebi. Nossa, que... Ai, que tão. Muito sem graça. Nossa, que nunca. Muito gole. Um pouquinho mais caro. Proveio. Pô, véio. Depois você apanha. Aí vai estar, né? Ai, que grava. Eu nunca... Eu nunca... Pode falar essas coisas. A gente puder, vai gerar a tristeza. Pode. Ó, vem. Não sei, rapaz. Ué? Continua, né? Não, cada hora é um. Tem que falar o teu. Eu sei lá, não dá pra fazer. Melhor não dá pra fazer com pessoas... Então a gente tá relacionando, entendeu? Não tem como. Eu nunca, eu nunca, eu nunca. Aí a gente pensa as tris que eu nunca pra falar eu nunca. E aí não dá. Pode ter sentido. Não dá. Você tem que ir com ela brincando com a amizade. Não tem como. Não tem como brincar de eu nunca com você. Eu nunca com o quê? Nossa, eu nunca juro que é totó. Vamos lá. Eu nunca. Como? Nunca joguei totó na vida. Ah, toma. Tô zoando. É, um monte de aqui, rapaziada. E agora, a gente começa a falar as botas aqui, e eu começar a apanhar. Aí, fudeu. Eu sei também. Deixa eu dizer, ó, como que vai começar a falar? Não, eu nunca trajei na piscina, na mesa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na árvore. Não tem como. Aí vai falar, ai, não, foi comigo. Ai, com quem que foi? Ai, não, não, não. É, então não sei a brincadeira, acabou. Não sei o que, amor, não sei o que. É bom. Regra número um, não cabri de jornau, que com pessoas que vocês estejam. Tambora. Ai, cachorrinho. Oi, meu amor. Oi. Pede pausa pro cachorrinho, tá bom? Ai, que coisa. Dá um frango pra ele. Pausa pro cachorrinho. Só tem esses pedaços. Já tem isso aqui. Já tem isso aqui. Olha. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, é sete e sete. Pachorrinho. Oi, amor. Ai. Bom pra aprendizagem hoje. Não brinque de ou nunca. Porque você se olha só. Que bom que a gente nem cochou. Melhor assim. E é tudo bem. Tá bom? Olha o cachorrinho. Meu Deus do céu. Dá um salve aqui no canal. Salve pro canal. Dá um salve pro canal do Rafinha. Salve pro canal do Rafinha. É isso, né? Se a gente brincar, eu nunca vou apanhar. Não tá, mas eu nunca trazer no chão. Eu nunca trazer na piscina. Eu nunca trazer na cadeira. Eu nunca trazer na mesa. Eu nunca trazer no coqueiro. Eu nunca trazer na sauna. Em cima do cachorrinho. Em cima da cenuca. Em cima da mesa. Não, não. Não, não. O fio tudo assim, tá bom? Isso que eu tô falando que não dá, rapaziada. Eu vou ficar por aqui. Vou lá pro meu quarto dormir. E é isso. Não vai não. Um beijo. É, produtinhos com desconto na bio. Pra você ficar grandão.